Olá povo brasileiro! Aqui de novo, gringa vai te contar. Para quem ainda não conhece, meu nome é Edita, eu sou da Polônia e eu moro aqui no Brasil quase 7 anos. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje eu vou esclarecer para vocês a questão do Brexit. Então, assistam até o final. Antes de começar, eu vou esclarecer para vocês a palavra Brexit. Brexit é uma palavra que significa British, que é britânico, e Exit, que significa saída. Então, quem está saindo da União Europeia é Reino Unido. Mas o que é mesmo Reino Unido? Reino Unido é formado pelos 4 países, como Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, esses países que estão saindo da União Europeia, mas Edita, o que é Grã-Bretanha? Grã-Bretanha, na língua inglesa, it's Great Britain. Grã-Bretanha, então, é nome da Grande Ilha, de onde temos só esses 3 países, como Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, as pessoas que moram nessa Grã-Bretanha se chamam britânicas. Então, se alguém mora na Irlanda do Norte, ele não vai ser chamado mais de britânico. De onde veio a ideia de Brexit? No dia 23 de junho de 2016, foi feita uma votação. Votação de onde os eleitores precisavam responder a seguinte pergunta. O Reino Unido deveria permanecer ou sair da União Europeia? O resultado foi o seguinte. 52% falarem queremos sair e 48% falarem queremos permanecer. Vocês precisam saber uma coisa muito interessante, que as pessoas que moram na Irlanda, quase todas as pessoas que moram na Irlanda do Norte, na Escócia e no capital, capital que se chama Londres, na Inglaterra, eles querem que o Reino Unido permanecer, pois eles têm uma grande, grande, grande adoração para os estrangeiros e eles adoram conviver com as pessoas que vieram lá da fora. E as pessoas que moram nos outros lugares rurais e outras cidades da Inglaterra e também pessoas que moram no país de Gálise, elas falarem não, não queremos mais fazer parte da União Europeia. O que é interessante é o seguinte. As pessoas que votarem, passa aí, são aquelas pessoas idosas, com a certa idade, que não tenham nem contato com os próprios estrangeiros. São pessoas que são muito nacionalistas e também, com certeza, eu não vou falar, tem algumas razões também, passa aí. As pessoas também que votarem para a Inglaterra sair, são aquelas, às vezes, que não têm nenhuma informação boa como a União Europeia mesmo funciona. Isso me deu muito a pensar. União Europeia é formada pelos 28 países e, para quem ainda não sabe, Polônia é um país que está lá na União Europeia há 15 anos. E, até hoje, nós nunca reclamamos de fazer parte daquela União Econômica e Política. Existem alguns benefícios da saída do Reino Unido? Com certeza, sim. O Reino Unido contribui anualmente 12 bilhões 900 mil libras para a União Europeia. é muito dinheiro mesmo. Reino Unido vai ganhar uma liberdade grande de fazer seus próprios negócios, de negociar. Tem aquele poder de negociar no mercado livre. Não pensam que, se Reino Unido vai sair, tudo vai acabar. Não, gente. Eles também compram muitos, mas muitos produtos da China, da Índia. Eles não vão morrer, a economia também não vai cair tão fácil, não. E também, quando eles vão fechar as fronteiras, eles vão guardar muito dinheiro para o bolso, pois não vão precisar educar, não vão precisar gastar com a educação das outras pessoas, dos outros países. E também, a saúde das pessoas que vieram lá fora vai ser paga, como nos Estados Unidos. Então, uma grana do país vai crescer mesmo. O que vai acontecer com os imigrantes? Eu era um desses. Morei na Inglaterra há 7 anos, de onde eu encontrei meu marido brasileiro. E nós não me sentimos nunca muito convidada. Gente, sofreu muito preconceito, como eu já falei nos outros meus vídeos. Mas, se você vai querer entrar na Inglaterra a partir de ano 2021, você vai precisar visto. Com certeza, se você é europeu ou você não é europeu, você precisa visto. As pessoas que moram na Europa e, por exemplo, fazem um trabalho, como eles chamam de simples, de limpeza, trabalham no McDonald's, no restaurante, como eu também trabalho no restaurante, no hotel, elas vão poder ganhar visto de 3 anos e não vão ter direito de ganhar residência. Mas, se vão se relacionar com o inglês, vai ser outra história, né? E as pessoas da renda mais alta, que vão ganhar, vão poder ganhar mais do que 33 mil por ano, e são, por exemplo, os médicos, advogados, doutores, também, por exemplo, professores, algumas pessoas que têm as próprias empresas. Elas vão poder permanecer no lugar, na Inglaterra, ganhar visto de 5 anos e têm direito de ganhar residência. Mas, essa lei pode estar mudada. Vamos ver o que vai mesmo acontecer. E as pessoas que já moram lá, na Inglaterra, elas não vão ser despedidas de uma vez. Ou moram na Escócia, no país de Gales, elas não vão embora, não, tá? Eles não podem deixar as pessoas saírem, mas elas vão ter menos direitos. Como eu já falei, vai ter uma educação paga e plano de saúde pago. Então, não sei se para essas pessoas vai valer a pena ficar nos próprios Reinos Unidos. Eu, de verdade, queria fazer aquele comentário malicioso, né? Eu quero ver ingleses se esfregando, limpar no chão, fazendo as coisas dessas, tá? Eu quero ver os ingleses sempre no restaurante. Eu trabalhei nos diferentes restaurantes e eu, de verdade, nunca vi nenhum inglês trabalhando. Se você vai viajar, por exemplo, em Inglaterra, é muito difícil ver um inglês trabalhando nessa coisa de serviço. Será que, então, vai trabalhar? Como a economia vai funcionar? Quero ver isso. Tudo lindo no papo, né? Deixa eu ver como que vai acontecer mesmo. Quais são os benefícios de permanecer, então? Então, é simples. Temos livre mercado europeu, então você não precisa pagar aqueles grandes impostos para trazer uma coisa para o país, ou, por exemplo, é que a coisa de exportação e importação é muito mais fácil, com certeza. Também vai acontecer deslocalização das indústrias. Isso custa muito dinheiro, gente. Isso não é fácil não, tá? Riscos no termo de segurança também, tá? Pois, se uma coisa vai acontecer na Inglaterra, um terrorismo, eu não estou desejando nada mal para ninguém. Deus me livre, tá? Mas, se uma coisa vai acontecer, os países europeus, não sei se eles vão estar dispostos para ajudar. Eu espero, com certeza, que sim. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade de ajudar o outro, não dependendo do que a gente faz, parte de União Europeia ou não. Isso é absurdo, tá? Mas estou falando só que pode acontecer, tá? E também a Grã-Bretanha tem os grandes benefícios, grandes benefícios que vierem dos acordos que a União Europeia faz com a Cânada e Japão. Então, a economia do país também está um pouquinho, né? Eu não vou falar abalecidas, mas vai precisar trabalhar muito mais para recuperar tudo que vai perder. Para fechar meu vídeo, eu gostaria de adicionar a minha opinião. Eu acho que o Reino Unido está muito, mas muito preocupado com a globalização. Como vai ser? Nós, no Reino Unido, nós somos uma grande nação. Eles se orgulham da cultura deles, da história deles. Eles têm toda razão. Eles sempre eram aquele país maravilhoso, que os outros países podiam se espelhar com a grande economia e tudo isso. Mas, ao invés de pensar o que a globalização traz de mal, eles precisam se concentrar nas coisas, o que a globalização traz de bem. Por que as pessoas adoram tanto a Inglaterra? Por causa da situação financeira, que é muito boa, educação e plano de saúde. Então, aquela questão me deixa pensar que é muito triste, que às vezes nós, como eu falo sobre mim, eu precisava sair do meu próprio país para ir morar na Inglaterra, pois meu país, naquela época, quando eu era adolescente, não podia me oferecer muitas coisas. A situação financeira da minha mãe era muito difícil. E isso me dá uma raiva mesmo, pensando que eu não falo sobre as pessoas que vão, por exemplo, morar na Inglaterra porque ama aquele lugar, ou vão morar, por exemplo, não na Espanha porque é maravilhoso, ou vim para o Brasil porque quer. Às vezes, a gente sai do nosso próprio país, pois a gente não tem nada no nosso próprio país que ofereça alguma vida digna. Então, isso dá muito a pensar por que todo mundo aqui para a Inglaterra? Por que nossos próprios países? Por que até o próprio Brasil não faz aquele Brasil crescer? Por que os políticos roubam tanto? Por que aquela toda roubaleira? Tanta roucoução que conhece aqui? Eu tenho vontade de chorar, pois isso é tão injusto, gente, tá? Cada um país deveria oferecer tudo demais para o seu próprio país. Eu espero que vocês gostarem do meu vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixa like. Eu simplesmente acredito que meu vídeo deixou vocês entenderem mais aquele esquema do Brexit, que esclareceu algumas coisas um pouco mais. Eu sei que o Brexit é um tema muito profundo. Eu podia ficar aqui na frente de câmera contando sobre o Brexit, mas isso não foi ao propósito do meu vídeo. Então, gente, por favor, deixem os comentários de vocês o que vocês acham da saída dos Reinos Unidos da União Europeia. Grande beijos para vocês, até na próxima. Vou contar mais para vocês. Tchau!